Fala aí pessoal que acompanha o canal Esportivado, tudo bom com vocês, estamos aqui junto com o Angelo e também aqui o canal exclusivo PHB, meu memória tá horrível, então a gente vai fazer aqui um test drive rápido aqui no Megane Etec, já fizemos um vídeo explicando todos os detalhes aqui em cima, se você quiser conferir, e bora seguir porque eu acho que vai chegar Vamos lá Kiki, vou assumir aqui agora Pode botar aqui Pode E aí E aí E aí E aí Ângelo, então o Megane está com desconto agora, esse mês? Como é que é? É, o Megane, o preço dele público, o preço de tabela é R$287,00, uma fração, dependendo da conta e alteração. Mas para esse mês e o próximo, acredito que a Renola vai renovar, a gente está com a ação que ele está a R$153,00 e a pessoa já recebe o Allbox de 7kW, ela ganha o Allbox para fazer a instalação na casa dela e ainda tem essa promoção aí, que ele sai por R$253,00 a pedido, né? Fechou o negócio em ação, em média de 15 a 20 dias ele chega, já chega aqui em Parnaíba, no caso, né? Se fosse mais próximo do Paraná é mais rápido. A gente está falando mais ou menos de conta em potência, só para lembrar aqui também? É, é equivalente a 220 cv de potência. Deixa eu ver aqui, ó. Vai fazer o 0 a 100 também? Rapaz, a gente faz também, só para... Se deu para vir de lá para cá, acho que daqui para lá também dá, né? Só vai fazer aqui direitinho aqui, que... Como não tem ninguém vindo atrás... Paralona aqui é a faixa, mas... Tem um cachorro aí só. Desce, o 0 a 100? E aí, cachorro? Tu estava com... Tu estava com... Tô com medo, por que com medo de cachorro? Tu estava com... Um esporte... Não, arrasta aqui, ó. Ele está em 1, tem que vir para 0 para ficar. Renato, vai aqui na direita. Não, vai aqui na direita. O cachorro aí é um negócio que deram... Ó, o 0 a 100. Mas eu tenho um 0 a 100 do Matheus, então qual coisa eu uso? Tu corta e bota aí, para a redição, né? Mas eu senti a ver que ele pode até fazer mais rápido, só que não tem um... Ele dá uma resistênciazinha, pô. Não só pela resistência do regenerativo, mas... Tu sente a eletrônica querendo cortar. Meio como se fosse um controle de tração, alguma coisa do tipo. É, é propósito tal para... Porque assim, o que... A Renault, ela focou mais em conforto do que desempenho, né? E aí é desconfortável quando você dirige um carro elétrico. Quando ele entrega... Porque o elétrico, ele sempre entrega 100% na pisada. Uhum, não tem, é zero arrependido. É, e aí... É, às vezes, é estranho para quem está, atualmente, dirigindo o carro com custão. Às vezes, é desconfortável, então eles já fazem essa calibração. Fica muito agressivo, né? É. Brumos, ou bancos, mesmo. Ficou calificado. Eu... Eu acho... Tipo assim, a gente é acostumado com o carro mais simples, né? Pelo menos errando para vocês aí, que andam de Porsche e André. É, São Mateus, né? Mas, cara, eu achei muito massa esse recurso assim, de leitor de placa, pô. Pois é. Então, parece que ele mostra a velocidade da via. Sim, sim. E é uma coisa assim, tão simples, né? Mas... Que é funcional, bastante, né? Porque às vezes a gente vem desatento, né? E a gente... Qual é a velocidade que ele... E já notou que era 70, 60, não lembro. Porque tem alguns que são... Vem a placa e já dá um aviso se você não estiver acima da velocidade, né? É, ele avisou. Ele leu 40... Sim. Ali atrás, do aeroporto, e ele ficou vermelho. Porque tu passou. Não faz nenhum aviso sonoro, mas... É porque isso na cidade grande, quando tem umas placas na rua assim, tipo 30, Aí você não vai andar muito tempo a 30, se não for, tipo, uma rua mais tranquila, né? Aí tem uns que ficar pitando, pitando, porque você passou da velocidade, aí nesse aqui já dá um reforço de aviso, né? É. Aqui no painel pra poder você ficar ligado na parte. É, ele fica um pouco externo. O que você tá achando do espaço aí atrás? Eu gostei quando tava vindo pra... Cara, bastante espaçoso, ó. Eu tenho... Não sou dos maiores, mas tenho um em 71 e sobra bastante espaço aqui. Banco regulado pra vocês aí na frente. O banco é muito confortável. Esse tecido, ele ajuda muito a segurar a gente no banco. E não sei se pra outras regiões é melhor, mas aqui o couro, ele esquenta muito, muito rápido. Isso. Quando é tecido assim, é mais confortável. E ele conciliou bem isso, porque tem o tecido aqui no meio pra dar um acabamento mais superior, assim, de requisito luxo, mas também tem a... Onde é funcional de ter tecido, ele tem, que não esquenta tanto. E ajuda a segurar também no banco. E semana que vem, a gente anda de cardeão. Rapaz, mas... Tinha visto a câmera aqui? Não, não tinha pego. Porque o retrovisor dele é... Fotocromático. Como ali atrás é muito pequeno vidro, né? Por causa do design, eles fizeram um vidro muito curtinho. Aí a visão fica limitada. Pra compensar, colocaram uma câmera. O aro é 18 aqui no Brasil, né? Isso aqui. E não achei... Tu achou desconfortável? Hum, não é de jeito nenhum. É, porque geralmente quando a gente pega um... Quanto maior o aro aqui nessas duas esburacadas que nós temos na nossa cidade, no nosso país em si, quanto maior o aro mais confortável. Mais confortável. Mas é porque aqui também veio com perfil de pneu alto, né? Não veio tão baixo. Porque ela tem a roda maior, só que o pneu aqui não sai. É, no europeu lá é aro 19. A soma das medidas dá mesmo, no caso. Só muda porque o nosso perfil de pneu vem mais alto. Massa, meu irmão. Massa, massa. Tem uma pontuação do Driving Eco que... De 100 foi pra 43. Que a gente já segurou duas vezes, mas... Tipo... Muito bom de rodagem. E lindo de estética, né, esse carro? Claro. A gente já viu em duas coisas, né? A gente avaliou o síndrome, esse aqui é o azul. Isso. Todas as duas cores são muito boas. O lugar também tem detalhes do back-end do carro. É, galera. Meus cinco minutos de YouTube já foram, agora eu tô passando pras mãos do mestre. Mas, que é isso. Estamos aprendendo todos juntos aqui. Já a gente entrou aí pra poder... Vocês vão conferir já o vídeo do Cardio também aqui em casa, tá? Mas... Um teste de leve aqui rápido no Megane E-Tech. Se você quiser conferir... Se for aqui de Parnaíba, por favor, venha na Via Paris Renault conhecer o Megane E-Tech. Um carro muito legal. E em breve, né, vamos fazer um conteúdo mais bacana sobre ele, mais detalhado. Mas esse aqui foi o nosso primeiro contato, um teste rápido. Quem sabe fazer uma viagenzinha com ele. E aí vocês topariam? Conhecer como é que é a vida do dia a dia de um elétrico. Comenta aí que a gente vai buscar atrás pra poder fazer. Qual é o pneu, o perfil do pneu aqui mesmo? Não, só pra... Um nove cinco sessenta. Pneu muito confortável. Mesmo sendo aro de dezoito. Bem, bem tranquilo de... De se conviver com esse pneu aqui nas nossas duas estradas. Foi o estacionamento ali. Já aberta de faixa, aberta de ponto cego, frenada de autônoma de emergência. Muito boa a convivência com o Renault Megane. Pois, aguardo vocês então para o próximo vídeo. O Nini vai fazer... Mais conteúdo com esse carro aqui. Mas comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver... Sobre o novo Megane Attack aqui no canal Esportivado. Beleza? Não esquece de conferir nossos últimos vídeos. Muito obrigado, pessoal. E nos vemos depois. Valeu. Falou.